Parapaz vai balançar Parapaz vai balançar Parapaz vai balançar Escuta o fuso dos cria Free Fire e o Manujó Escuta o fuso dos cria Parapaz vai balançar Parapaz vai balançar Parapaz vai balançar Parapaz vai balançar Escuta o fuso dos cria Parapaz vai balançar 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 Para Pedro Para Pedro Para Pedro Para Pedro Parapá vai balançar Escuta o fuzil dos cria Escuta o fuzil dos cria Escuta o fuzil dos cria Para Pedro Radical tá de AK Marquete tá de AK Jamais caiu de menor Númulo vai barulhar Escuta o fuzil dos cria Para Pedro Sou a Rita de AK R tá de AK, feminismo bonitão, a chata vai te matar Escuto com os espia, AK junto com o G3, tentando numa sintonia Para Pedro, para Pedro Para Pedro, para Pedro Para Pedro Para Pedro DJ Simpson, o DJ Faixa Preta do Baile da Pedreira